A filha Desde que casou, a filha mora no sofisticado bairro de Moinhos de Vento, num grande apartamento. Ali vive, com o marido e os filhos, uma existência que transcorre sem cuidados. Contudo, a filha não é feliz. Não desfruta plenamente a vida. Sente-se embotada. Muitas vezes fica deitada num enorme sofá, sem dizer nada, sem pensar em nada. Amortecida. Basta, porém, que toque o telefone anunciando que seu pai está doente. A filha se transforma. Veste-se rapidamente, passa uma escova nos cabelos revoltos, desce as escadas a galope, salta em seu carro e dispara, a toda velocidade, para a floresta. Lá, numa casinha antiga, vive o pai, sujeito a ataques de bronquite. Chegando, a filha assume o comando, empurra a tarantada mãe para um canto, dá ordens, toma providências. A empregada põe-se a limpar tudo, a lavar lençóis manchados. Uma cozinheira, especialmente contratada, prepara caldos saborosos. Os melhores médicos são chamados, examinam o doente e reúnem-se em conferência. Suas receitas são imediatamente aviadas em farmácias do centro. A própria filha administra os xaropes e as injeções. Não dorme. Vela a noite inteira a cabeceira do pai. Este, um homem pequeno e magro, dirige-lhe um olhar no qual se misturam respeito, admiração e temor. A filha, porém, está culpada, aspirando com a seringa o líquido amarelo de uma ampola. O braço, pai, ordena. O braço? Em poucos dias, a situação está resolvida. O pai convalesce, a casa está arrumada. É tempo de a filha voltar para os moinhos de vento. O marido e os filhos reclamam sua presença. Ela toma o carro e dirige lentamente. Chega o prédio em que mora, entra no apartamento. Atira a bolsa para um lado, um sapato para outro. Deita-se no sofá, exausta. E ela fica, sem dizer nada, sem pensar em nada, à espera de que toque o telefone.